A História que Eu Vou Contar Era um rapaz meu amigo, antes de morrer estava vivo, depois de morto morreu Era um rapaz meu amigo, antes de morrer estava vivo, depois de morto morreu Vestiram-lhe uma fardita, meteram-no na carreta e levaram-no ao comprido Vestiram-lhe uma fardita, meteram-no na carreta e levaram-no ao comprido E numa rua onde passou, a carrimpana virou e o morto ficou ferido E numa rua onde passou, a carrimpana virou e o morto ficou ferido Grande cena se desenrola, a família deu à sola entre gritos e conflitos Grande cena se desenrola, a família deu à sola entre gritos e conflitos E o caixão tinha virado e o morto tinha rachado a caixa dos pirulitos Seu irmão safadeiro, esse foi logo o primeiro a dar tremendo Disse com voz magoada, tenha paciência cunhada, assim rachado não vai Disse com voz magoada, tenha paciência cunhada, assim rachado não vai Desceu a atriz de sepultura, carregado de pintura e ligas de pano cru E foi assim enterrado, o pobre desgraçado com buraco na cabeça Olá amigos, se vocês conseguiram ficar sérios, eu acho que não Eu também estava aqui com alguma dificuldade a cantar isto de forma séria Porque isto é uma história triste Então se gostaram desta música, partilhem com os vossos amigos através de lajinha oficial No Youtube, no Facebook, no Instagram E agora também a Onda 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 no TikTok Venham daí pessoal, bora! E agora também a Onda Onda Onda